Quanto mais amigurumeiras vendendo amigurumi tiver, melhor pro ramo do amigurumi, melhor pra você vender amigurumi. Só que você precisa se destacar. Existe um mercado gigantesco pra gente trabalhar. Gente, um mercado aqui não vai saturar nunca. Não é que ele ainda não está saturado, ele não vai saturar nunca. Me diz uma coisa, quem aqui já viu uma Barbie? A Barbie, ela tá no mercado, ó. E por que que ela não saturou? O nome de hoje é saturado, né? Por que que a Barbie não saturou? Porque todo ano, só no Brasil, nasce dois milhões de bebês, gente. É cliente na cena, é cliente na cena. E quanto mais a Barbie fica famosa, quanto mais a Barbie vende, mais a Barbie vende. Quanto mais amigurumi se vende, mais amigurumi se vende. Quanto mais Hot Wheels vende, mais Hot Wheels vende. Não é um mercado que, ah não, eu já tenho um Hot Wheels. Não é assim. Ah não, eu já tenho um Lego. Não preciso mais de Lego. Não vê a criança. Já viu uma criança falar isso? Você fala assim, você quer ganhar um Lego? Ela fala, não, eu já tenho. Nunca vi. Eu nunca vi, eu tô precisando umas crianças dessas. Mercado de bebê, gente. Mercado de criança é um mercado que todo ano se renova. Escutei uma frase esses dias que diz assim, ó. Quem chega primeiro, bebe água limpa. E eu posso garantir pra você que a amigurumeira que leva o amigurumi como profissão são pouquíssimas. E essa pessoa pode ser você. Essa pessoa da sua cidade pode ser você. Essa pessoa do seu estado pode ser você. Essa pessoa do Brasil pode ser você. Porque às vezes a pessoa fala, Ju, mas é porque eu moro numa cidade muito pequena. Não tem problema nenhum. Porque a internet, gente, o Instagram e os correios, eles acabaram com essa desculpa na nossa vida. Você pode vender pro Brasil inteiro e pro mundo. Quando você faz a divulgação correta, aí, minha filha, não existe barreira geográfica pra você. Trabalhando em casa, descalço. Eu falo descalço porque esse é um valor que vale muito a pena pra mim. Eu tô aqui descalço agora. Trabalhando descalço, trabalhando junto com seus filhos, cuidando das suas coisas, sem precisar pegar ônibus suando sovaco, sem precisar tomar banho no frio pra sair de manhã. O pior é que só tem duas opções. Uma primeira opção é você ter que tomar banho no frio de madrugada pra pegar ônibus. E a segunda opção é você ir com sovaco suando e com os necos esfregando sovaco na sua cara. Porque tá muito quente. Não tem jeito. Sabe a coisa que eu detestava? Era meu pé pegando fogo no chão do ônibus. Não sei por que é tão quente o chão do ônibus. É a causa que no final da tarde, quando é principalmente final da tarde, ele já andou bastante no asfalto. Ah, deve ser. Ele esquentou pra caramba já. Parece que o pé fica sapecando por debaixo. Enfim. Você poder no meio do dia falar assim, Ah, tô de TPM. Vou ligar o Netflix. Solta tudo, vai ligar o Netflix. Você sabe que de noite você vai ter que trabalhar pra repor. Mas é a flexibilidade do trabalho. Isso aqui é coisa boa demais. Quanto mais amigurumeiras vendendo amigurumi tiver, melhor pro ramo do amigurumi. Melhor pra você vender amigurumi. Só que você precisa se destacar. Porque tem muita gente que fala assim, Ju, eu faço amigurumi, mas ninguém compra. Aí eu vou olhar no seu Instagram, Cadê o amigurumi? Não, eu faço aqui em casa. E como é que tu quer que alguém compre? Se ninguém tá nem vendo o seu amigurumi. Então você precisa se destacar. Você precisa aprender a vender. E quando eu falo vender, É criar um relacionamento com o seu seguidor. É saber falar com o seu seguidor. É saber postar o seu amigurumi. É saber escolher o amigurumi correto. A gente viu nas últimas aulas Que a gente precisa escolher o amigurumi correto. É saber tirar foto. É saber fazer a legenda. É saber transmitir conversa. Aplicar os gatilhos. Fazer aquela reciprocidade. Fazer aquela confiança do seu cliente em você. Você precisa de tudo isso Pra que você não se torne saturada. Esse é o negócio. É você quem precisa não estar saturada. Porque o mercado do amigurumi Está cada vez mais em alta. E quem entrar nesse jogo agora Vai sair vencendo. E quem entrar noânio É sério que não está no nosso trabalho. Ok. É verdade.